Vamos lá, pessoal. Capitão Prio funciona mesmo. Eu recebi uma pergunta que é curiosa, porque os remédios antigos, às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Se não tem um remédio melhor, assim. Mas Capitão Prio funciona assim. É um remédio fantástico para controle da pressão arterial, insuficiência cardíaca, como o seu médico vai analisar, né? Cada caso é um caso, óbvio que tem remédios modernos, né? Mas é um remédio, desde a década de 70 já se sabia o uso dele. É década de 80, né? Foi autorizado e começou a usar os seres humanos. E é curioso que tem um brasileiro, né? Sérgio Ferreira, que ajudou o desenvolvimento dessa medicação, né? Estudando jararaca, né? O processo é uma enzima inibidora na comelhagem, né? Inibindo essa enzima convertora da angiotensina, né? E o brasileiro tem um papel central no desenvolvimento dessa medicação, né? Médico aqui pela USP e acabou que um dos remédios mais utilizados no mundo tem essa participação ativa de pesquisa aqui do Brasil, né? É óbvio que foi por uma farmacêutica internacional que patenteou, que vendeu tudo isso, mas no cerne da pesquisa tem brasileiro, né? E além disso, né? Ela foi estudada para várias situações. Pressão arterial, insuficiência cardíaca, né? É mecanismo mais do que comprovado. Melhora a qualidade de vida, reduz morte, AVC, infarto. Então, utilize se seu médico passou. Pega no posto. É barato também, né? Então, não tenha dúvida sobre o funcionamento dela. Funciona sim. Você vai ver mais utilizando ela se seu médico recomendou. Forte abraço. Espero que tenha ajudado.